Vila Rica Comida aqui, cheio de gel Paraná lá, Londrina, representando Daqui a pouco nós vamos lá em cima Olha aqui no foguinho, estou de nada Olha aqui, estratégica Prática Vamos ver como é que está lá em cima O final está verde Então, equipamento, picareta Esse é o Andréz, nosso guia até lá Agora são mais uma simposa até lá O topo Equipamento, picinha, na roupa Mochilão É uma cheia importante Acabei de ficar por subir, caminhando mesmo, sem teleférico O Johnny aqui de Londrina vai conseguir me acompanhar Vamos lá, vamos aí O cara só pediu para a gente não tirar os nomes da porta Só a coisa ele reconhece nosso corpo E aí, o Johnny? O Johnny está cansado, pedindo água já Esquim... Esquim... E aí? Vamos lá pra pegar o... Ele tem? E aí? Vamos aqui na base Música Aqui vai começar a instalada no gelo Música 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 Um pouco de gelo aqui, não é igual a neve, não dá pra fazer uma bolinha, é um pouquinho difícil. Já dá pra ver já a cratera, estamos pertinho, vamos buscar os 2.847 metros, um vulcão de Vila Rica. A última parada é essa, o terror Renato. Bom dia, vamos dar aula. Acorda um minuto de gelo. Vou pegar na curva. É uma cratera. Olha isso aí pessoal, isso aqui é a cratera do vulcão. Olha lá a fumaça saindo. A lava não dá pra ver, está a 300 metros abaixo. Mas esse aqui é o vulcão de Vila Rica então. E lá está a cratera que nós vamos buscar. A cratera. Agora é só de vida. O pessoal lá, vendo a cratera, tentando pra caramba, muito frio assim. Mas olha que maravilha, a pista aqui. 20 minutos e mais um pincelão lá pra trás. Então aí pessoal, depois de ficar no topo, nós temos perfeito. Então a gente vai descer de que bunda é cristão. Amarramos um protetor aqui na bunda. E agora é só de ligar a bunda abaixo até pro gol. Vamos lá. A pinceleta vai dar a direção. E a bunda vai escorregar. Isso. A pinceleta vai! Isso! A pinceleta vai! Sim. Eu vou morrer. Eu quero morrer. Eu quero morrer. Eu quero morrer! Pinceleta vai! Eu quero morrer. O pessoal chegando agora, mais uns 10 minutinhos Caminhadinha aqui no Morro Abaixo Aqui não dá pra gente estipula não, né? Mas tá me contando que eu estipulo agora de baixo Se eles estivessem de lá, não é tarde Veio, depois de nele, depois de nele Olha a galera me tirando, sabe? A foto vai batendo, o censofo vai pegando E aí E aí E aí E aí Deu uma escorregada aqui, mas Normal Mais parte E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí